Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E galerinha, se vocês não deixarem o like no vídeo agora, eu vou usar o meu renegando na mão E vou sugar toda a energia natural de vocês, hein? Vocês estão preparados? Se vocês não deixarem o like quando eu conto até 3 Eu vou sugar toda a energia natural de vocês Vamos lá! 3, 2, 1 e... Deixa o like galerinha, se não eu vou sugar, eu tô sugando Ó, ó, eu achei que eles deixaram o like, eu achei isso E bom meus amores, eu queria perguntar uma coisa pra vocês Bom, vocês tem alguma ideia, alguma coisa que pode acontecer aqui no charuto? Se vocês estiverem, deixem aqui nos comentários porque eu leio todos os comentários Às vezes eu não respondo todos porque não dá, sabe? É muita gente Mas eu leio quase todos os comentários, entendeu? Meu, deixem ideias aí da série do charuto, da série do boruto Podem deixar ideias à vontade, beleza? E mais uma coisa galerinha, deixem ideia de outras séries Sem ser de maruto, saruto e boruto Pra eles fazerem novas séries Agora vocês vão entrar de férias, beleza? Então, meu, deixem aqui nos comentários, beleza? Então é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like Tamo junto galerinha, deixa o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o meu vídeo Errou! Ah, e o Ragu que devia ter me falhado antes aquelas coisas Então ele tá basicamente me treinando Pra mim derrotar a parte má da natureza Isso vai ser bem complicado, viu? Tá, tudo bem, mas eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir ganhar Na verdade eu não posso matar aquela parte de má Senão toda a natureza do mundo Ela vai se destabilizar Então eu tenho que basicamente selar ele, né? E isso, meu avô tá fazendo isso agora Ele deve estar tentando fazer alguma coisa do tipo Achar algum selamento Alguma coisa do tipo Eu tenho que achar algum selamento que Que me ajude nisso Isso vai ser bem complicado, viu? Bom, eu poderia também Pensando por um lado Os outros Suggs eram uns ninjas muito bons Esse negócio de selamento Já que meu pai meio que derrotou todos eles Será que não tem nenhum lá naquele planeta? Será algum livro? Alguma coisa do tipo? Depois eu tenho que perguntar isso pro meu pai também, né? Mas beleza, bom A pessoa, o Ragu que do mal Eu não sei como que eu posso chamar ele, né? Mas bom Ele vai ter que Tipo assim Ele não vai deixar eu selar ele tão fácil, né? Eu vou ter que achar alguma maneira De meio que impedir ele Se ele for tão forte como eu penso Eu vou ter que precisar muito da sua ajuda Tá ouvindo, Kurama? Ah, eu? Por que você quer me envolver nisso, Saroto? Bom, vai que ele consegue fazer algum ser muito grande Alguma coisa do tipo Eu preciso muito de você, né, Kurama? Ah, meu Deus do céu Ou vai achar que eu não vou precisar de você Lógico que eu vou precisar Vou precisar do seu poder Vou precisar do seu chakra Vou precisar de você grandona Vou precisar de você várias vezes E você, Kurama Você vai ser uma peça essencial nisso Ah, tá bom Mas quero que você saiba Sado, senhor Saroto Que eu não estou 100% Porque eu não estou treinando Ai, tá bom Então eu nem vou fazer você treinar, né? Ai, meu Deus do céu Tá, vamos olhar Mas antes Eu queria vir aqui Olha esse cemitério Caramba, me dá até um arrepio ver Tantos ninjas fortes que passaram por aqui Olha esse daqui Ryuga Da família da minha mãe Por que que esse pessoal que tem o Uzumaki no nome? Meu Deus Essa Kuxina Uzumaki É a mãe do meu avô Naruto Então ela é meio que a minha bisavó Caramba Shikakunara Opa, esse daqui é da família do Shikardai Caramba Caramba Sério, tem tanta história aqui Olha o ataque do Kakashi Olha o ataque do Kakashi Olha o ataque do Tchirra É aquele cara que era amigo do Kakashi também Eu li sobre ele nas histórias Rin Might Die Meu Deus Quanta história Poucos negócios Baru Tchirra Madaram o Tchirra Ai, meu Deus Madaram o Tchirra Ejunam o Tchirra Fugaku Tchirra É o nome do pai do meu Do Tchirra Do vovô Sasuke E na hora É a mãe dele Caramba Vai saber O que que esse cemiteiro guarda aqui, né? Olha isso Sarutobi Tobirama Aqui deve ser o Hashirama É, aquele velhão que a gente viu Caramba Caramba Que lugar que tem tanta história É, tem alguns tumos aí, Sarutu Que você nem imagina de quem são E tem muito mais no outro cemitério Que tem os ninjas, né? Tipo, outro cemitério que não é só esse Tem muita história Muita mesmo Meu Deus do céu, velho Quanta história que já tem o mundo ninja Mas tá Agora eu vou treinar Eu preciso treinar Com você então, Kurama Eu preciso treinar com você Com você, com você Beleza Beleza Ah, Jujo de invocação Ah Quanto tempo que eu não venho aqui Meu Deus do céu Pois é, né, Kurama Pois é Tá Vamos ver se você tá aguentando Se você tá forte Vamos ver se você tá forte Ah, você não me bate, garoto Você não me ataca, viu? Ataca o Xi Ataca o Xi Vamos ver se o Xi tá forte mesmo Ai Você tá forte, Kurama Meu Deus Não sei se você tava tão forte Achei que tava mal Enferrujadona Ah Você acha mesmo que eu vou tá fraco? Acha mesmo? Eu nunca vou ficar fraco Mas tá Tudo bem, Kurama Eu quero ver agora Será que eu consigo Entrar no seu chakra Tipo assim Usar o chakra da Kurama Com os meus olhos? Será que eu consigo fazer isso? Bom Bem provável que sim Se eu deixar, né Mas Por que você queria usar o meu chakra com os dois olhos ativados? Bom Um Eu vou ficar mais forte Dois Eu posso invocar o Suzano com os meus olhos, né, Kurama? E assim Quem sabe Assim no futuro Assim, né Você e o Suzano Poderiam se juntar Pra formar A defesa perfeita E o ataque perfeito Né, Kurama? Ah Tá, né Você é pro bem da vila Eu vou fazer isso Se você é pro seu bem Se você quer tanto que eu faça isso Beleza, então Beleza, então Joutu Ah Ah Meu Deus Você para de me atacar Para, 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 para Para, para De me atacar Eu sei que você não gosta de mim desde o começo Mas para Para, 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 para Ai meu Deus do céu Sério? Que vocês vão ficar se atacando? Oh, 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 oh Para Para, para, para Para, para Vocês estão me irritando? Ai meu Deus do céu Sério, isso Vocês estão parecendo duas crianças Nem parece que uma é uma besta de calda E nem outro parece que a defesa é perfeita dos Uchihas Ai meu Deus do céu Viu? Pronto Já tirei ela, Kurama Meu Deus do céu Vocês parecem duas crianças Sabia? Ah É porque ela tem problema comigo desde os começos Sarut É por causa disso Tá bom, Kurama Agora Vamos ver se a gente consegue Eu meio que entrar no modo Kurama E você E você está grandona aí, sabe? Lutando com alguém Sei lá Vai que aquele cara O O O O Haguki do mal Vamos falar assim Vai que ele tem alguma coisa Sei lá Tipo O Hashirama Ele tinha aquele dragão Gigante ou de madeira Os Uchihas tem o Suzano Sei lá Vai que ele tem alguma coisa Algum uso de invocação Alguma coisa do tipo Você vai ter que estar lá Kurama Você vai ter que estar lá Lutando Tá bom? E eu tenho que conseguir utilizar os meus olhos Consegui meio que utilizar o Chaga da natureza Também consegui utilizar o seu modo Kurama Então vamos ver se eu consigo fazer isso Tá, tudo bem É uma hora crucial agora Vai Ah Eu tenho que me concentrar Tenho que me concentrar Tenho que me concentrar Faz muito tempo Que eu não entro nesse modo Mas é um modo muito forte Imagina o modo Rikudoku Kurama Quando o meu avô Naruto Eu entrava no modo Rikudoshinin Por que ele ficava com o seu manto? Bom Digamos que ele usava o modo Rikudoshinin Junto com o meu Chakara Entendeu? Então ele ficava muito forte Muito forte mesmo E além disso Ele conseguia usar todo o Chakara De todas as bestas Entendeu? Tipo assim Contra o Madara Ele conseguiu utilizar o Chakara Do Son Goku Ele conseguia fazer muita coisa mesmo Só que só ele conseguia né Eu acho que você só consegue usar o meu Chakara Porque eu sou meio que um filho Da Kurama dele Entendeu? Entendi Tá Tudo bem Eu tenho que conseguir utilizar o modo Rikudoku No modo Kurama Vamos lá Três Dois Um E aaaah Meu Deus Consegui Kurama Consegui Kurama Eu consigo voar Eu consigo lançar Kogodema com isso Eu consigo fazer isso Agora só falta eu conseguir utilizar O meu modo O meu Rinnegan na mão Que assim eu vou conseguir Fazer tudo Utilizar tudo Ó Eu consigo utilizar os poderes do meu olho Ó Ai Kogaruto Ai foi mal Kurama Então eu consigo utilizar os meus olhos O modo Rikudoku E o modo Kurama O negócio que eu preciso saber utilizar agora É esse Rinnegan na palma das minhas mãos E com isso eu vou pedir ajuda pro meu avô Tá Kurama Você fica aqui Que eu vou lá pedir pro meu avô Porque ele vai me ajudar Tá bom Tá bom E não deixa ninguém te ver Kurama Porque você é Você não é uma aberração Mas as pessoas tem medo de você né Que é sua cara feia Aaaaaah Ih Olha Mas meu Isso tá muito bom Eu tô conseguindo meio que conciliar os três Então Os meus olhos O modo Rikudoku E o chakra da Kurama Assim eu só preciso agora saber utilizar O meu Rinnegan das mãos Aí assim Eu vou ficar perfeito Pra enfrentar aquela pessoa Aquele lado maligno da natureza Então deixa eu dar pedida pro meu avô Porque é melhor coisa que eu falo agora E ver se ele conseguir alguma maneira De selar aquela Aquele cara também Né